Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha palmeira ráfia com flor. Olha, ela é bem alta. Olha que coisa mais linda. Tá desse ângulo aqui, ó, pra ver melhor. Época de tudo florescer, olha. Pra mim é um encanto. Qualquer matinho que floresce, é um encanto. Outra também que tá florescendo é essa laia rubra. Olha aqui. Não dá pra ver muito bem. Olha, vai sair flores aqui. Focô. E essa também é bem grande, ó. Laia rubra. Então eu fiz esse vídeo só pra mostrar a palmeira ráfia florescendo e a laia rubra. Galera, eu espero que vocês gostem. Beijão pra todos. Tchau.